Boa tropa, a Vila Catastinha aqui vai contar uma história pra você sabe quando você vê aquele pé de laranja todo bonito, na verdade quando você vai chupar a desgraça é um limão? Que é azedo igual uma peste? Pois é, quero falar mais ou menos o seguinte aproveitar que tá chovendo aqui e a gente vai falar de lama, vamos falar de lama porque aconteceu comigo aí no mais ou menos quando eu tava com uns oito dias de viagem aqui na minha viagem a pé do rio pro Ceará, eu tava morrendo de sede, nem vontade de tomar um banho também, o que que acontece? eu acho uma... de cima da pista eu vi um rio lá embaixo passando, eu digo pronto, é aqui que eu vou beber água que eu vou tomar um banho até aí tudo bem, né? Quando eu vou descer a rebanceira, gente, vocês não sabem o que é rebanceira é aquele negócio alto, tipo areia, barro, aí você tem que pra descer pro rio tem que pegar aquela rebanceira, pronto, quando eu vou descer a mochila nas costas, outra bolsa na mão, pisando normal, me desviando dos matos quando eu dou uma passada lá embaixo, pensando que era terra firme foi até o joelho, as duas pernas lembrando que eu tava de alpragata, né? pra quem não sabe o que é alpragata, é havaiana, é sandália, é a mesma coisa gente, foi até o joelho, calça, sandália, a bolsa da mão foi cair distância de 3 metros eu falei, e agora, gente? E agora? Tentei mexer pra lá, mexer pra cá, os pés não saiam, os pés quando saiam, a sandália ficou lá dentro, né? A calça ficou lama pura que só Jesus, aí pronto, com muito trabalho, joguei as bolsas pra um lado, tentei resgatar a sandália, consegui achar, saiu uma sem o cabrecho, outra cabrecho pro outro lado eu só sei que deu certo, ao invés de eu passar 20 minutos tomando banho e bebendo água tive que lavar a calça, consertar a chinela, botar a calça pra secar aí sim, consegui tomar banho e beber água mas sabe aquele negócio que você pensa que é ouro, na verdade, não é? É ferruz acontece, né gente? Conta pra mim aí nos comentários se já aconteceu com você quando você pensa que o suco tá com açúcar e tá só o limão e água da Vila Casaxia trazendo mais um... até me engasguei, uma curiosidade da viagem a pé do rio pro Ceará gente, comenta aí, curte, valeu, um abraço aqui como vocês estão vendo, tá chovendo, olha como é que tá essa serra aqui, ó o negócio tá aqui hoje, tá feio, hein? da Vila Casaxia, a pé do rio pro Ceará